Bom gente, hoje estamos aqui em um jogo que é um pouco diferente, né rapaziada aí que tá acostumado a ver a gente só jogando anime e tal, acho que a gente não joga outras coisas, mas mano, a gente tá aqui num jogo que cara, eu particularmente gosto muito desse estilo de jogo. Nossa, que arma diferente, que é tipo um FPS, né mano, um jogo bem legal que eu particularmente gostei, o nome dele é Arsenal, né, eu ainda, tipo, nunca tinha jogado ele, estou jogando ele pela primeira vez. Nossa, deixa eu levar isso daqui, bom mano, a gente tá jogando esse jogo e tome ele, o pai aqui é brabo no joguinho, eu não sei se tem outro jogo de FPS mais legal, esse daqui foi o que eu achei mais legalzinho, tá ligado? Inclusive se você souber de algum mano, manda pra gente aí, comenta aí embaixo que a gente pode estar jogando e cara, eu gostei bastante desse Arsenal, mas tipo assim, eu achei ele um pouco confuso em algumas coisas, mas ele é um jogo legal, tá ligado? E mano, nossa, eu tô errando tudo, velho, toma, eu tô de P90, toma, toma, é a primeira vez que o pai joga, mas o pai é malado, velho, o pai é desenvolto, o pai é desenvolto. Cara, o problema maior desse jogo é isso, tipo assim, mano, tipo assim, é só você sair correndo, pulando e atirando, velho. Nossa, eu tô em cima do cara, e velho, vocês se acostumem, tá, porque mano, tipo assim, eu quero trazer outros jogos além de anime, eu não quero ficar só jogando anime, tá ligado? Eu quero trazer outros jogos, porque tipo assim, eu gosto de jogar outros jogos, e às vezes a gente fica muito bitolado, tipo, jogando os mesmos jogos sempre, então tipo assim, eu queria, uma vez ou outra, trazer uns jogos diferentes assim, É, pra descontrair, tá ligado? São uns jogos da hora, trazer um conceito novo, até porque tipo assim, o canal, como eu sempre falei pra vocês, Nossa, essa daqui é braba, hein? O canal é de Roblox, tá gente? Tipo, o canal não é só de anime, é que a gente gosta bastante de anime, né? Tipo, não é que anime também vai acabar no canal, né mano? Tipo, a gente vai continuar trazendo vídeo de animes. Ai, mas, a gente, eu quero trazer outros jogos pra gente, tipo assim, dar um pouco de risada, se divertir também, né mano? Nossa, veio, ó, os caras veem voando ali, mano. Nossa, toma. Então, tipo assim, velho, eu quero trazer outros jogos também, tipo, eu sei que tem uns jogos de corrida muito massa aqui também, que eu quero jogar, que eu acredito que vai ser muito louco, mano. Tipo assim, nossa, essa arma aqui é muito massa, olha. Seu pai aqui desenrola, hein mano? Vocês podem ver que o pai é pró. Ó, o pai é pró. Nossa, os caras veem tudo pra cima de mim. Ah, acabou. Se eu tivesse entrado no começo, talvez a gente teria ido melhor. Ó, fiquei em terceiro. Eliminação de... Nossa, o cara pegou 330... Ah, tá, tipo, o total, total do total, né mano? Bom, mas, rotação de armas, padrão. Ah, padrão, né? Duas equipes. Eu acho que a gente vota, tipo, e o mapa que sair mais votado, a rapaziada joga. Tipo, eu queria um que fosse mais realista, tipo, aos jogos de tiro que a gente geralmente sempre joga, né mano? Então, tipo assim, se vocês souberem aí, né mano? Ia ser legal, velho. Insane mod, tipo, deve ser uns negócios muito loucos. Eita, pega, tem bola de futebol aqui, peraí, deixa eu fazer um gol. Não tem como fazer o gol? Ah, eita, pega, pera. Peraí que tem cara aqui. Ah, moleque, ótimo. Ah, nossa, peguei mó AWP, velho. Ah! Cansei. Não! Nossa, o cara sacou logo da dozezona, mano. Caramba, velho, que da hora, mano. Tem umas armas muito loucas. Tipo, é um jogo muito bem feito. Nossa. Cara, que sniper é essa, velho? Nossa, que sniper é essa, mano? O negócio é péssimo. Tá, deixa eu chegar aqui nos caras. Toma. Vai. Toma, lixo. Vai, tô jogando. Caramba, mano. Tem umas armas muito doidas, velho. Nossa, é um negócio, tipo, sônico. Peraí. Toma presente. Toma presente. Mano, essa é a primeira vez que eu vejo um presente matar alguém. Literalmente. Morreu. Ah! Uma... Mano, eu não vou lan... Ah, não. Eu não lanço uma... Eu não lanço uma banana explosiva, não, né, mano? Pera. Um bumerangue do... Caramba, mano. Que jogo da hora, velho. Mano. A gente tem um bumerangue do Batman agora, parça. Ô, peguei uma bexiga d'água. Nossa, é um negócio muito aleatório mesmo, né, velho? Seu bexiga deve explodir? Não, a gente tem que jogar no cara mesmo. Toma. Toma. Nossa, agora a gente pegou a shuriken. Nossa, virei um prato de comida. Mano, quando o modo é insano mesmo, tipo assim, eu não sabia que era insano desse jeito. Mas, tipo assim, cara... É... É tipo... Nossa, agora é um barril de pólvora, velho. Toma. Toma. Ah, mano. Como é que eu vou derrotar alguém jogando os barril que demora 30 anos pra eu jogar igual isso daqui, velho? Vou só sair jogando já, velho. Vou sair jogando. Mano, tem chance de eu acabar me matando com isso aqui, velho. Vou na faca. Ai! A minha arma é um barril que explode, mano. Toma. Cara, que negócio louco, velho. Como é que eu vou derrotar alguém, cara? Vou ter que ficar jogando ali na hora que alguém aparecer. Pera aí, vou jogar lá em cima. Não. O cara tá me jogando... Ah, nossa. O cara me derrotou com as latetas. Mano, esse jogo é muito sinistro, cara. Eu não sabia que ele era tão louco assim, cara. Mas, mano, eu gostei, velho. Eu gostei. O cara tá me jogando presente, velho. O cara tá me jogando presente, velho. Tá, eu tenho que arrumar um jeito disso aqui conseguir acertar alguém, velho. O que se eu ficar jogando aqui? Ah, eu mesmo. Ai, caramba, velho. Esse daqui é complicado, hein, mano. Esse barril é embaçado, hein. Nossa. Vou ficar jogando aqui, velho. Vai, 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 vai. Matou. Ah, mano. Deu dano, mas não mata, velho. O negócio já é difícil. Toma. Ah, mano. Não mata ninguém, velho. Ai. Os caras já parece que já passou disso. Por que que o... Pera, eu vou tentar mirar no cara. Ah, mano. Não entendi. Tipo, eu já dei dano nos malucos. Ah, fiquei preso no barril. Nada a ver, mano. Tipo, o negócio já explodiu. Ah, eu vou pegar na faca. Não, é difícil eu pegar na faca, mano. O problema maior é esse. Eu consegui pegar na faca. Mas eu tô vendo que vai ter que ser o jeito, velho. Aí, agora sim, velho. Nossa, demorou, mano. Demorou. Nossa, eu tava mal na frente dos caras, mano. Ah, mas isso daí a gente recupera. Tá, a bola de Natal agora, ela explode? Não. Tem que jogar no cara. Mas, mano, é um joguinho muito legal. E, tipo assim, eu geralmente gosto desses jogos e acho muito divertido. E, tipo assim, a gente pode explorar muita coisa que a gente ainda não explorou, né, no Roblox, mano. Tipo assim, não que seja uma questão de que a gente não tenha explorado, que a gente não tenha jogado. Ou que eu já joguei e não trouxe vídeo aqui. Porque, mano, o canal é de anime. Tipo assim, não vai ser uma coisa que vai ser com frequência. Mas, tipo assim, vai ter vídeo pra vocês. De uns joguinhos diferentes, tá ligado? E eu espero que vocês se estejam divertindo igual eu estou me divertindo, mano. Que o negócio é... É bizarramente bom, cara. Nossa, toma. Toma. Olha lá, tá vendo? O pai já passou na frente, já, velho. Ah, eu peguei... Pera, eu ganhei? Não, não, não. O cara que me derrotou... Ah, eu peguei uma besta, mano. Toma. Como é que eu preciso encontrar alguém aqui? Tá, cadê os malucos? Olha, não estou achando ninguém, velho. Eu acho que eu sou o único que estou de crossbow. Nossa, crossbow é difícil, hein, mano. Eu nem sei quanto de dano dá, não acertei nenhuma flechada ainda. Tá, será que o cara vai subir aqui? Acho que ele está escondidinho aqui ainda, hein. Não, eu sou daqui. Ah, molecote. Foi na flechinha mesmo. Nossa, errei feio. Os caras estão pulando mó alto, velho. Nossa, eu estou um cocô, hein. Nossa, o cara me... Nossa, fui humilhado agora, hein, mano. Mas é difícil. De sniper é difícil, mano. Ainda mais as sniper... As sniper aqui que não dá o, tipo, dano real, tá ligado? Elas... Elas são muito fracas, mano. Tipo, nunca vi umas sniper ser tão... Ah, molecote. Ah, vou na faca. Esse cara me passou, mano. Nossa, eu ganhei, tipo, uma bolona do Kiko, velho. O que que é isso? Ah, está achando que vai me derrotar de bolinha, mano? Só está achando mesmo, né, meu parça? É, cadê os cara? Cadê os boys? Cara, tipo, mudar para a faca não faz a gente andar mais rápido, não. Nossa, bolicha, strike. Nossa, agora eu peguei um arco dourado. Golden Bowl. Cadê, cadê, cadê? Tá, eu acho que a gente pode ganhar, hein, mano? Peraí, atiraram o flechinho em mim? Eu não sei onde estão os caras, velho. Nossa, agora é a bola Golden Bowl. Ah, eu tinha conseguido derrotar o cara, mano. Eu estava na Golden... Nossa, a gente está no... Finalmente, eu acho que eu estou, tipo, com a... Que eu estou com a arma dourada. Nossa, o negócio é aquelas armas antigas, velho. Olha aí o tempo que demora para carregar. Nossa, agora eu estou com a faca dourada. Aí, molecote! Segura a gente, mano. Ó, a gente acabou de começar o jogo e já ganhou. É em bote? O cara me chamou de aí em bote, mano. Hacker? Os caras me chamaram de hacker, mano. Só porque eu acabei de começar o joguinho. Ah, eu falo que o pai é bom, mano. Eu falo que o pai é bom, cara. Eu falo, mano. A gente desenrola. Cara, que joguinho divertido, mano. Na moral, velho. Me diverti muito jogando isso daqui. É, obviamente, se tiver outros jogos aí, mano, que vocês querem que eu jogue... Mano, aproveita esse vídeo para poder comentar esses jogos aí, mano. Nossa, a gente está com umas armas muito loucas. Mas, família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Mano, deixa aquele like para fortalecer. E, velho, espero que a gente se divirta muito trazendo novos jogos aí, tipo, coisas diferentes aqui para o canal. Ô, toma. Nossa. Tem uma arma laser, meu Deus do céu. Mano, é isso, rapaziada. Vamos despedir de vocês por aqui, senão a gente vai ficar jogando até no que vem. É isso. Tamo junto e tchau.